As imagens contidas nesta matéria pertencem ao reginaldo de campinas.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o Volkswagen Golf GTI 1994 Finalmente desembarca no Brasil o sonho de consumo dos fãs da marca Uma expectativa que começou no final da década de 1970 Quando a montadora iniciou o projeto para substituição do Volkswagen Brasília Na Alemanha a montadora já trabalhava com dois compactos Volkswagen Golf MK1 desde 1974 como opção mais cara e completa E a partir de 1975 com o Volkswagen Polo como opção de entrada no catálogo da montadora Em 1978 é criado no Brasil o projeto BY Que seria adaptar o Polo para a realidade brasileira e iniciar a produção na fábrica de São Bernardo do Campo, São Paulo Sendo que o Golf para os padrões de um país de terceiro mundo Acabaria tendo um posicionamento compacto médio E morderia uma fatia do mercado do Volkswagen Passat Mas até o projeto BY acabou sendo descartado E a marca optou por uma solução caseira Lançando o Volkswagen Gol ou o projeto BX Ainda durante a década de 1980 Sempre existiram rumores que o Volkswagen Golf poderia ser produzido no Brasil Mas nunca passou de boatos Para os fãs da Volkswagen Restaram poucas matérias do Golf Europeu Que raramente apareciam em revistas automotivas E catálogos que muitos fãs por cartas solicitavam junto à matriz na Alemanha E recebiam seus exemplares pelos correios Com a abertura das fronteiras comerciais no início da década de 1990 A expectativa dos fãs voltou Mas as primeiras unidades importadas só chegaram alguns anos depois Com o Golf GTI 1994 Já em sua terceira geração O modelo foi sucesso imediato Durante a década de 1990 Foi o terceiro carro importado mais vendido no Brasil Ficando atrás apenas da vanquia besta E da picape a diesel Peugeot 504 O hatch da Volkswagen foi posicionado no Brasil Como um modelo de médio porte de alto custo O Golf GTI 2.0 tinha um desempenho abaixo do valente Gol GTI 2.0 Mas oferecia uma plataforma mais moderna e equilibrada Era sinônimo de bom gosto e muito dinheiro no bolso No final da década de 1990 As primeiras unidades comercializadas no Brasil Se tornaram uma das principais atrações no mercado de seminovos e usados A ficha técnica da unidade da nossa matéria Como já citado É um Volkswagen Golf GTI 1994 Equipado com motor E827 2.0 Entregando 116 cavalos Com torque máximo de 17,3 kgf A 2.400 rotações por minuto Velocidade final De 186 km por hora Aceleração de 0 a 100 Em 11 segundos Quanto ao consumo Na cidade fazia uma média De 10,3 km por litro E na estrada 15,3 km por litro Pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez muito obrigado Visitem o MotorTudo.com E visitem o MotorTudo Nas páginas das redes sociais Muito obrigado E um grande abraço